Fala galera, mais um vídeo do canal Tribuna Vascaína. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber nos canções de nossos vídeos, nossas lives todos os dias e dá o like nesse vídeo, beleza? Galera, o que vamos falar nesse vídeo agora? Vamos falar do Emiliano ontem, teve jogo treino, vamos falar também de três nomes, de três nomes possíveis de um executivo e um que o Salgadinho, o povo do Salgadinho, falou que é o provável executivo do Vasco. E detalhe, de time de Série C, né? Série C. É brincadeira, galera, é brincadeira. Então, galera, vamos para o vídeo depois da vinheta. Bora! Galera, olha só, se liga. Isso daqui foi do Emiliano, tá, de ontem, sobre que teve... Aqui, ó. Emiliano e aqui, ó. Várias paradas de ontem em relação ao jogo treino, tá? Aqui, ó. Emiliano evita falar sobre Matos e descarta o sofrido como em 23. Aí ele fala que é outro Vasco. Me desculpe, Emiliano, até agora eu não estou vendo outro Vasco. Eu não estou vendo. Seu pai continua botando o Prachete, o Ramon ainda conta com o Prachete e a gente tomando no longo direto. Desculpa. Uma semana depois da eliminação, na semifinal do Carioca, Emiliano Dias conversou com a imprensa na segunda-feira, ontem, em que parte do treino do CT, uma Cibarbosa, foi aberta aos jornalistas. Ele reconheceu a derrota para o Nova Iguaçu, tá? E que ainda dói a derrota. Assumiu os erros de comissão técnica e garantiu que o Vasco não vai sofrer como ano passado. A gente já ouviu uma pessoa falando que o Vasco não ia sofrer. Eu lembro muito bem disso. Quer ver, ó? Aqui, ó. Que o Vasco não ia sofrer. Eu lembro muito bem disso. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até... Vocês lembram disso? O torcedor não vai sofrer mais. Acabou. E tá falando a mesma coisa. Estão sempre com as mesmas perguntas comparando o que aconteceu no ano passado com esse ano. É outro Vasco. É outro Vasco. Afirmou. Tá? Aqui, ó. Palavras dele. Não podemos sempre falar sobre o que aconteceu no ano passado. Acabou essa parte. Temos outro time, outra estrutura. O Vasco está crescendo. Não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer esse ano. Beleza. E tá certo. Pode não acontecer. Porra, mas teu pai tá botando... Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Mas teu pai tá botando o Prachedes. Prachedes. Caraca, velho. Tá botando o Prachedes. Prachedes já tem que ir embora do Vasco há muito tempo. Deixa teu pai... Fala... Chega no pé do ouvido. Poxa, pai. Olha só. Não bota Prachedes mais, não. Não adianta, filho. Não adianta. Com o Prachedes em campo, não adianta. E detalhe, ainda tem outros ainda. Teu pai não pode deixar o Medel na frente dos três zagueiros. Tem que deixar um cara junto com ele. Porque não tá adiantando. Bola aérea a gente vai tomar no lombo direto no brasileiro. Porra, assim não dá não, mano. Aqui, ó. Temos que melhorar um monte de coisa. Estamos melhorando aos poucos. Acho que o tempo sem jogos é produtivo para a parte física e afinar um par de coisas que queremos. Esperamos arrancar bem no brasileiro. Estamos muito confiantes. Mas o que vai acontecer não nos atormenta. Porque vamos errar. Vamos errar outra vez. É normal errar. Não justifica o que aconteceu no outro dia. Nós, como comissão técnica, achamos que foi uma das piores coisas que fizemos. Piores? O Vasco nunca tinha perdido uma semifinal com um time pequeno. Flamengo perdeu. O Botafogo perdeu. O Fluminense perdeu. O Vasco nunca aconteceu isso. Vocês deixaram isso acontecer. Vocês foram subestimar o Nova Iguaçu, que não tinha nada a perder. Nova Iguaçu não tinha nada a perder. Vocês foram subestimar para não fazer outro sinal e tomaram no lombo. Entendeu? É isso. Aqui, ó. Outra coisa também, ó. A gente nunca prometeu título. Prometemos que iríamos brigar até o fim. O que aconteceu outro dia não é normal. Mas vamos brigar até onde tivemos possibilidade. Até que tem que saber que tanto a comissão técnica, o Lúcio e, sobretudo, os jogadores, vamos dar a vida pelo Vasco, como aconteceu no ano passado, onde fizemos história. De nove pontos para cá, era muito difícil. E eles fizeram isso. Vamos dar a vida até o último momento. Foi o que nos fez ficar no Vasco. Então, a torcida acredite até o fim. A torcida acredita nos jogadores. Deixa eu botar aqui mal para vocês lerem. A torcida acredita. O problema é não dá para acreditar até o fim. Vai dando merda, vai dando merda, atrás de merda e não vai adiantar. Não estou falando que tudo é... Tudo ruim, não. Tudo ruim, não. O Paê é o único que está dando jeito nesse meio campo. Só que uma andorinha só não far verão, porra. Não far verão. Acontecer o quê? A gente tomar no lombo de novo? De novo e de novo e de novo e de novo? Nós não temos elenco para um brasileiro, não. Falta meia de ligação, falta ponta esquerda, ponta direita de qualidade, falta atacante de qualidade e aí. No mínimo, a quatro contratação. Só contrata zagueiro e volante. Detalhe. Lá atrás está desguarnecido. Bola aérea no Vasco, chuveirinho no Vasco, era gol direto. Aqui, ó. Ele falando sobre o Alexandre Matos. O que aconteceu com o Alexandre? Tudo o que tinha que falar, eu falei internamente. Não vou falar nada sobre o que aconteceu, mas internamente vamos continuar trabalhando. Temos que seguir adiante. O que o Vasco está em cima de todos. Está acima do Ramon, do diretor. Temos que trabalhar para o Vasco, para colocar o Vasco aonde merece. Está certo? Isso aqui, o Vasco está acima de todo mundo. Só que ainda tem gente pensando que está acima do Vasco. A 777 pensa que está acima só porque comprou o Vasco pela incompetência de um velho chamado Salgado, aquele incompetente. Ele vendeu o Vasco. Ele já queria vender desde 20. É muita sacanagem. É muita sacanagem isso. Aí falo de reforços, protestos da torcida. Aqui é normal a torcida ficar mal. Não poderia acontecer o que aconteceu. Foi culpa nossa. Foi culpa de vocês, sim. Vocês subestimaram um time que não tinha nada a perder. Nada a perder. Nada. Jogava. Era um dia para eles. Era um dia após o outro. E vocês tinham que ter jogado do jeito que o Novo Açú jogou. Um dia após o outro. Desafio até desafio. E não fizeram merda nenhuma. Merda nenhuma vocês fizeram. Fizeram nada. E aí, como é que fica? Subestimaram. Vamos subestimar o Brasileirão? Vocês têm a faca e o queijo na mão para provar a competência de vocês. vão começar desde o início. Se der ruim, vocês não vão aguentar a rebordosa desde o início, não. Só isso. Só isso. Galera, tem outra coisa rolando aí sobre três pessoas cogitadas a entrar como diretor. no lugar do Matos, que seria essas aqui. Se liga. Juninho Paulista, Alexandre Torres e Alexandre Alessandro Nunes, que foi jogador do Corinthians. A matéria é da RTI Esporte, a fonte. Matanete Vasco. Após a demissão de Alexandre Matos, o Vasco avalia nomes para assumir o cargo de diretor executivo. a princípio, Lúcio Barbosa é quem centraliza as conversas a fim de encontrar um novo nome, um novo nome para a função. A agência RTI Esporte apurou que o clube avalia três nomes para a vaga de Matos. Nenhum deles, a princípio, ainda foi procurado oficialmente. Então, não tem nada confirmado pelo Vasco sobre isso. é a apuração dessa agência de esporte aqui, a RTI. Beleza? Aqui, no entanto, três nomes são muito bem avaliados pelos investidores, pela 777 caloteira vagabunda. Um dos nomes votados é Oswaldo Giroudo Júnior, o Juninho Paulista, ex-coordenador de seleções da CBF. Aos 51 anos, ele é diretor de futebol do Ituano, desde janeiro de 2024. Então, entrou em janeiro agora de 2024. Ele é diretor de futebol do Ituano, lá de São Paulo. Time, olha os times. Alexandre Torres, ex-gerente executivo do Fluminense, também está cotado. Ele exerceu função na gestão de Pedro Abade, 16 e 17, no Fluminense. No entanto, deixou o cargo por desgaste com o dirigente tripolô. Atualmente, é ex-jogador, atua como consultor de equipes da Europa. Então, ele está como consultor de equipes lá na Europa. Será que ele vai deixar o cargo dele lá para vir ficar no Vasco? Eu, Fábio, não acredito. Ainda, segundo a poroa, reportagem, Alessandro Nunes, também avaliado pelo Vasco. Ele foi coordenador técnico, 14 a 19. Posteriormente, voltou ao clube para ocupar cargo de gerente de futebol do Corinthians entre 21 e 23. Já foi gerente de futebol do Corinthians de 21 a 23. Nesse tempo, o dirigente trabalhou de formação dos elencos, que venceu o Campeonato Brasileiro 15 e 16. Além disso, sua passagem pelo Parque São Jorge rendeu o Campeonato Paulista em 17 e 18 lá para o Corinthians. Aí fala que o Vasco está desconversando. O Vasco não quis comentar a procura de um novo executivo de futebol. Oficialmente, a informação passada para a imprensa é de que não há pressa. Nós lemos nos vídeos passados, na live passada. O que se sabe por outro lado é que o clube deseja resolver a questão o quanto antes. Aí, vai pegar gente. O problema é, o outro nome que eu vou ler para vocês mais à frente do vídeo. Fica até o final. Olhe o outro nome que vocês estão, vocês não sabem o outro nome do time de Série C. Se liga. O Carlos Alberto, o Torres trabalhou no Fluminense. O Alessandro no Corinthians. Beleza. Time e Série A. Imagine o outro. Tá? Aqui a RTI apurou, que os programas disponíveis foram consultados. nas últimas horas, mas não mostraram interesse em assumir a função. Os nomes são mantidos em sigilo por questão de estratégia de mercado. Sempre sigilo. Demora para contratar, demora para tudo e o cara vai met de pé. Então, isso daí pode ser aqui, pode ser um desses três. Do jeito que está aqui, mas não foi confirmado nada pelo Vasco. Então, é pura especulação. pura especulação. E outra parada, o Matos deu uma entrevista ao Boleiragem da Sport TV. Olha o que ele disse. Em participação, Boleiragem, ex-diretor do Vasco, dá a sua versão à saída do clube e diz que a autonomia dependia do assunto multou e que se esquiva sobre desentendimento com o Medel. Claro que ele não tinha autonomia. Ele nunca teve autonomia no Vasco. Essa 777 vagabunda miserável de bosta nunca ia dar, nunca ia dar carta branca para o cara para fazer nada. Aqui, falando que o Matos concedeu uma entrevista, uma segunda filha, uma entrevista. Aqui, na opinião de Matos, sua chegada ao clube foi atropelada e não houve tempo para entender os processos internos antes de fato dar início ao trabalho. Então, para ele, ele entrou de qualquer maneira. Igual a gente fala aqui, na gíria, a moda bangu, a moda cacete. Foi desse jeito que ele descreveu. Aqui, o meu equívoco foi a má comunicação pré-assinatura. foi muito atropelado. Tudo foi muito rápido. Se esclarece antes, é aceitaria. É sim. Não tem como. O que aconteceu, eu tive que dar, ter a compreensão, já com o jogo rolando. É muita pressão, muita expectativa, muita pressão externa. Ramon está lá e quer ganhar de imediato. Eu li, eu li no meio. Eu ali no meio, falando que ele estava no meio. As coisas foram andando e gerando muito desgaste. Falou ele que o Ramon, assim ele disse, o Ramon está ali, quer ganhar, o Pererê, quer jogador, só que ele não pode trazer porque ele não tem autonomia para nada. Tá? Aqui falando que diagnóstico, de 20 anos trabalhando em clubes, aqui, ele falou que se coloca como maior responsável pelo equívoco, foi gerando uma série de desgaste e geraram uma quebra, ele falou que geraram uma quebra de confiança, percepção deles, percepção da SAF com ele, teve quebra de confiança. O Vasco é outro, para tudo dar certo, acender as coisas, fala que, ainda fala de médio a longo prazo. Não tem condição, Mato, de ser de médio a longo prazo dentro do Vasco. Não tem. Aqui falando que cada hora tem um assunto diferente, um entendimento diferente dessa autonomia. Tá aqui, ó. Uma renovação, uma penalidade, um bicho, eu demorei a entender o que, não tem problema nenhum. Às vezes, o próximo vai, vai, não vai sentir isso. Falando que, para tudo, tem uma parada. Para tudo, tem que perguntar, para tudo, tu tem que perguntar a eles como funciona, se pode fazer, se pode não fazer, ele não tinha, literalmente, nenhuma autonomia. Nenhuma. Ele falou da relação com o Medel, que teve um assunto pouco aqui, ó. O Medel é um líder nato, de muita personalidade. É um cara que vai para o embate. Mas a relação super positiva, de alto nível, não é picuinha, é de alto nível. Foi um embate de coisas do dia a dia. Tem, tem que haver isso. aí não resolve. Então, foi zoação, não teve merda nenhuma com o cara. Tá? Aqui, ó, impressionante, capacidade dele de treinamento, vestiário, rendimento de jogo, eles compreendem Ramon, ele falando que um compreende o outro. Então, assim, pelo que está aqui, ele falou o quê? Falta de, falta de autonomia, ele não tinha autonomia para nada, e, velho, lá atrás, eu falei, como que um cara do peso do Matos vai vir para um Vasco que não tem autonomia, o cara não tem autonomia para nada, depende de tudo porque não tem dinheiro, vai fazer o quê? Velho, sinceridade, ele veio para o Vasco e não era nem para ter vindo que ele sabia que poderia dar isso. Ele pensou que ele seria o Matos, que ia chegar e ia pegar um jogador de 30 milhões, de 40 milhões, ó, eu quero esse e acabou. Não ia ser assim. Está aí. Está aí. Falou que a falta de, falha de comunicação atrapalhou o trabalho dele no Vasco. Claro que foi confuso. Está aí, ó. Essa aí, Matos no Vasco literalmente foi horrível porque muito por causa da 777 e essa 777 vagabunda do que dele. Eu tenho certeza que se fosse em outro clube com dinheiro, um Palmeiras da vida agora que ele voltasse para o Palmeiras, ele faria um trabalho muito melhor do que no Vasco. Mas está aí a merda acontecendo. Agora eu vou te falar qual é o cara que eles querem tentar também, que estava lá na Tensão Salgadinho. O cara é de um time de Série C. O cara executivo do time de Série C. Nem do Fluminense que onde foi o Torres, nem do Alessandro Nunes que era do Corinthians não, de Série C. Olha só. Diretor executivo Luiz Andrino do São Bernardo recebeu sondagens do Vasco. Assim, informação do Atenção Salgadinho. esse cara aí é o Lucas Andrino. Aqui, Lucas Andrino, diretor do São Bernardo, ele disse, Vasco é gigante, se caso houver realmente uma consulta, ficarei feliz. Será? Aqui, o Vasco segue no mercado em busca do novo diretor executivo para assumir a gestão do futebol nesta temporada. O profissional chegaria para substituir Alexandre Matos que foi demitido. De acordo com o canal Atenção Salgadinho, Atenção Safainos, eles daí que ajudaram a vender o Vasco, a vender o futebol do Vasco, de um cara que é flamenguista era vascaíno a partir de 21 anos, disse que Lucas Andrino, CEO do São Bernardo, é um nome cotado para ser gerente do Vasco. Diante disso, o vascaíno.net em conjunto com o canal da torcida vascaíno do Léo Lacerda, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o profissional com ele para entender a situação do momento. Aí, o Lucas Andrino falou, diretor do executivo ficou radiante por ter sido lembrado no Vasco. Até o momento, a 777 não fez nenhuma sondagem para contratá-lo, mas o diretor ficou bastante feliz por ter sido lembrado pelo clube. Palavras do Lucas Andrino. lisonjeado. O Vasco é gigante. Se houve realmente a consulta, ficarei feliz. Afirmou o Lucas Andrino com exclusividade o Fábio Torres, vascaíno.net. Então, assim, gente, o Vasco não tem que ter um gerente, não estou falando que ele é incompetente, não, tá? Longe de mim. Longe de mim falar isso. mais um gerente de futebol de série C. Será que ele vai ter casca grossa? Vai ter patente para tomar conta do Vasco? Tomar conta dos egos? Pô, velho, ele deveria pegar mais, mais, mais meia, pegar mais cancha primeiro, para depois ser ele de futebol de um time grande. não é para vir para o Vasco. Só que agora, aos 45 do segundo tempo, só tem raspa do tacho o parceiro. Se ele vier, seja feliz e faça um bom trabalho. Mas, não é para sempre. Não é para sempre. Se ele, Lucas Andrino, se vier e for verdade essa informação aí, é especulação, mas se for verdade, que ele seja feliz, faça um bom trabalho e que bote o Vasco onde tem que botar. Mas, eu, Fábio, eu duvido, ele tem que pegar mais, mais, vamos se dizer, mais cancha, mais força em outro clube. Pode depois vir para o Vasco. E se vier ser para o Vasco, entendeu? Vamos fazer o quê? Galera, saudações vascaínas. Hoje tem nossa live às 10 da noite. Beleza? saudações vascaínas. Se cuidem. Ó, se inscreva no canal. Se inscreva aqui. Tá? Assim você nos ajuda a crescer mais e mais e mais e mais e mais. Estamos chegando quase aos 10 mil. Beleza? Vambora. E... O sentimento não vai hoje com o Vasco vai sair que é amor e o bebido cantarei de novo ação, mais força em uma... ação. Tá? Tchau.